Trom, trom, trom e pra lá plaster a foi b E bom galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Criative Squad Bom, pra você que não conhece, Criative Squad é a nova série da 1.17 que eu tenho 10 youtubers jogando no mesmo mapa, muito legal, mano Pra você que não viu o último vídeo, eu construí esse lindo barco V, que é aqui, velho Que vai tá aqui na descrição e vai tá aparecendo naquela tela o vídeo nesse exato momento E no início dessa série, cada um foi designado a fazer uma farm essencial, mais das farmas primárias aqui do jogo Como por exemplo a farm de ferro, a mob trap, farm de... farm de XP, entre outras E eu fiquei encarregada de fazer a farm de cana, mano E eu confesso que a minha farm de cana não tem sido tão eficiente assim ultimamente Nos últimos episódios a gente conseguiu pegar essa eletrazinha, galera E pra gente conseguir fazer fogos de artifício pra conseguir voar, nós precisamos bastante papel E papel você faz com essa cana de açúcar, né mano E como vocês podem ver, aqui no baú não tem nada, porque rapaz, ela tá pegando muito rápido Então o que acontece? Eu preciso aumentar a farm de cana E por isso que numa das últimas lives aqui do canal, eu acabei essa chug aqui em... Aaaaaaah Eu acabei essa chug aqui inteira, mano Só pra conseguir fazer uma farm de cana mega eficiente, beleza? Que é o que nós vamos fazer no episódio de hoje Porém tem algumas coisas que eu preciso falar com vocês antes da gente fazer a nossa farm É, a primeira coisa é que eu vou sempre dar uma atualizada pra vocês de como tá o servidor Porque do episódio passado pra isso já tem várias coisas novas, beleza? A primeira a gente já consegue ver nitidamente aqui, mano Que é uma construção que o mano Feu Feu fez Que é a casa de up, né velho, aqui de altas aventuras Eu não sei se a placa é realmente 18 Eu vou deixar aqui, né Aparentemente aqui dentro não tem nada Ixi, tem, tem, tem Tem uma shug box com várias lãs e... É corante, mas nada de importante assim Tem uns baús aqui com bastante flow e coisas desnecessárias Acho que por enquanto ele não vai fazer nada aqui dentro Talvez ele faça uma farm, não sei Ou só tem efeitos de feite mesmo pra ficar bonito E a segunda, rapaziada, a construção nova aqui no servidor É essa Toon Tower que o Muca fez, mano Tá maluco? Assim como a construção do Feu não tem nada aqui dentro ainda Eu acho que ele vai vender banner, se eu não me engano E ele pediu a minha ajuda porque eu tenho uma farm de ovelha, né E com essa farm de ovelha é da lã E com o lã se faz banner Então acho que eu vou virar sócio dele Que nem eu sou sócio do Amazing Lá na loja da Apple, mano Inclusive vamos ver como que tá o lucro aqui da loja da Apple Vamos ver aqui como que tá e... Ué Velho, o Amazing pegou tudo pra ele, não é possível, mano Ou alguém roubou e esqueceu de pagar Mas faz um tempo que a menção entra aqui Então eu acho que ele esqueceu de repor os produtos Vamos ver se tem lã lá Pra gente conseguir repor Vamos ver aqui Ah, tem dois packs e 10 de lã É algo relativamente bom Já dá pra dar uma vendinha Já vou botar aqui, mano Um pouquinho de lã branca Lã branca aqui também E lã branca aqui também Que agora a gente pode vender um pouco das nossas lãs E velho, também tem esse carro novo aqui Que eu real não tinha visto, mano De quem será que é? Isso aí eu não faço a mínima ideia Deve ser do Tônico, mano Ele só tá fazendo carro Ele fez esse Fusco Ele fez o Corsa Capotado Ele fez... Ele fez lá no deserto também A lojinha dele lá de sorvete Tá maluco, mano Ele tá fazendo muito carro, o Tônico Mas é óbvio que nenhum desses ganha O carro de Fórmula 1 do Berner Ele tá maluco Esse carro dele é muito bonito Dá pra fazer um alto vrum vrum, mano E vai ser nesse carrinho aqui, mano Que eu vou avisar as novidades aqui do canal Que eu vou continuar por um tempo indeterminado Só vai depender de vocês Que eu vou continuar E é uma novidade boa Como vocês sabem Eu tô postando vídeo todo dia aqui no canal De domingo a domingo Tá, é certo que às vezes eu não posto vídeo Mas a culpa não é minha E eu tô querendo aumentar essa frequência Eu não vou postar mais vídeos Por enquanto Porém Eu tô pensando em fazer live Segunda, quarta e sexta Então a partir de amanhã Já tem live aqui no canal Eu vou determinar um horário Amanhã na live, beleza? Amanhã na live eu vou falar com vocês Que horário vocês preferem Que eu vou começar a fazer live Segunda, quarta e sexta no canal, beleza? E eu também preciso lembrar pra vocês Que a gente liberou o membro, beleza? E os membros novos Tão aparecendo aqui na tela agora Muito obrigado Se você virou membro, beleza? E se você não virou ainda O que você tá perdendo, cara? Pelo amor de Deus Membros tem vários benefícios Incríveis aqui no canal Como por exemplo Da ideia de vídeo Inclusive o próximo vídeo Vai ser uma ideia de membro, velho Que, mano, tá Super roupa Tem votações exclusivas, mano E até mesmo vídeos exclusivos Mas então é isso, ó A partir de amanhã Eu vou começar a fazer live Segunda, quarta e sexta, beleza? Outra novidade, mano E essa é grande, mano Eu vou precisar ir lá no Nether Pra conseguir ir lá no The End E mostrar pra vocês Calma aí Beleza Cheguei aqui no Nether E, mano, no final desse corredor Aqui tem outro portal Que nos leva pra Stronghold Que nos leva lá pro fim, né, mano? Chegando aqui no fim Vocês podem ver Uma coisa bem diferenciada É que esse The End Tá cortado ao meio, mano Tá maluco? O League of the Uma de doidão E decidiu cortar esse The End Ao meio, mano E pra você que não sabe Eu tô com um projeto Muito incrível Que eu vou começar a fazer Aqui no The End Nos próximos dias Pra você que é novo aqui no canal Eu prometi Eu fiz o compromisso com vocês Que esse ano Eu deixaria esse The End Outra coisa Algo nunca visto Aqui no Brasil, mano Nas próximas lives Eu vou te revelando De pouquinho em pouquinho E uma rapaziada já sabe Que eu sempre vou soltando Um pouquinho em alguns vídeos Se você sabe Comenta aqui Eu quero saber Se vocês sabem mesmo, hein? E outra coisa Que eu quero que vocês comentem também É ideias de vídeo, mano Porque eu sinto que é melhor Eu postar coisas aqui no canal Que vocês decidam, beleza? Eu tenho várias ideias Várias, várias, várias Porém, eu quero que vocês Deixem aqui nos comentários Algo que vocês acham bem legal Que eu possa fazer aqui no canal O último vídeo Que foi o Marco Viking Foi a ideia de um inscrito, mano Que eu até falei no último vídeo Eu não lembro qual o nome dele Me desculpa, querido Mas eu fiz Então quer dizer Que eu tô gostando bastante De vocês comentando aqui no vídeo Mas sem enrolação Vamos logo pro objetivo do vídeo Que é fazer a farm de cana, mano Uma das ideias de coisas Que a gente vai precisar, mano É, obviamente, redstone Que a gente vai precisar de bastante redstone Porém, isso não é um problema Porque na última live Que a gente fez aqui no canal Aí a gente ficou mineirando redstone Por umas 3 horas E eu tenho alguns blocos de redstone Deixa eu ver, mano Acho que eu deixei nesse redstone aqui, mano E, mano Olha quantas redstone a gente conseguiu Tem mais algumas do baú lá de casa Porém, acho que isso aqui Vai ser o necessário A gente vai precisar também De bastante madeira Porém, o mano O Ligonzinho autorizou Vou pegar algumas madeiras Que vai ter lá na casa dele Sem contar terra e areia Terra e areia Vai ser duas coisas bem fáceis Também de conseguir Areia eu acho que eu tenho Lá em casa, mano Bastante E terra também E, mano São tudo isso aqui de madeira Tá maluco Eu vou pegar um pouquinho aqui Se for necessário Eu volto aqui E pego mais depois Agora a gente precisa ir lá em casa Bastante areia e terra Como eu acho que a gente tem, mano Mas eu acho que isso não vai ser um problema não É, tranquilinho Deixa eu ver aqui Terra, terra, terra Putz, mano Terra tá em falta Mas eu vou ver com o mano Bernardo Porque ele vai me ajudar A fazer essa farm aqui Então ele deve ter bastante terra, mano E areia é um lugar bem específico Que eu sempre vou lá, né Nos vídeos E eu tenho certeza que lá Vai ter bastante areia, mano Chegando aqui no Nether A gente encontra o oceano de lava Que o Ligon secou, velho Deve estar por aqui, mano Deixa eu ver Se eu não me engano Sim, é aqui mesmo Meu Deus, Xungueste E como eu dizendo Eu sei que nesses baús aqui Tem bastante areia Tá, maluco Olha isso, velho Tá, eu acho que eu exageri Acho que não precisa de tudo isso aqui não Calma, vou devolver um pouco É basicamente isso Que nós vamos usar Pra fazer a nossa farm De cana-de-açúcar E um pouquinho de gelo Que eu pedi pro Berni pegar também, mano Nesse momento o Berni tá off, mano Porque ele tá jantando Ele tá a comer Então ele não tá participando Nesse momento aqui do vídeo Porém ele vai estar Na no time lapse Me ajudando, mano Inclusive, rapaziada Passa o canal do Berni Vai estar aqui na descrição, mano Ele me ajudou bastante Não só nesse Mas como em vários projetos Ele tá com 2 mil inscritos E galera, ó Aqui no canal A gente tá com 17 mil inscritos 17 pra 2 São 15 mil diferentes, mano E eu tenho certeza Que nem todos vocês São inscritos lá no canal do Berni Então eu quero pedir Pra vocês, por favor Passarem lá E dar uma inscrição, velho Vai estar aparecendo aqui no cart Também Se eu lembrar de colocar Que ninguém é de perto Mas também vai estar Aqui na descrição, mano É um dos primeiros nomes, beleza? Não esquece Berni É o mais brabo que tá tendo, beleza? Então É do lado dessa chunk Que vocês nunca mais vão ver Da mesma forma Que eu vou pra Timeless Tchau Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto